Vamos resolver agora essa questão aqui de cinemática, bem tranquila, é uma das questões iniciais, e eu sugiro que você pare o vídeo e tente resolver, que agora eu vou resolver. Vamos lá. As posições ocupadas por uma bicicleta que se move em trajetória, retilínea, a primeira coisa que a gente tem que grifar aqui é que ela é retilínea, muito bem grifada, e uniforme, em função do tempo que estão no gráfico. É possível afirmarmos que o modo da velocidade, dois pontos, e aqui tem as alternativas. É claro que se você estivesse fazendo uma prova, você ia ler a primeira alternativa e testar, e se fosse acerto você já ia marcar para não perder tempo. Mas como eu vou explicar aqui, eu vou analisar em cada um dos intervalos. Então a primeira coisa que a gente tem que se tocar aqui é que realmente é uma trajetória retilínea e uniforme. Não precisava ter dito que é uniforme, porque a gente pode sacar isso pelo gráfico, já que são retas. Num gráfico de espaço pelo tempo, retas delimitam uma trajetória uniforme. O que quer dizer uniforme? Que não tem variação na velocidade. Apesar de que a velocidade variou aqui entre os intervalos, se a gente pegar um intervalo de 0 a 15 segundos, a velocidade é constante. De 30 a 60 segundos, a velocidade é constante. E de 15 a 30 segundos, a velocidade é constante. Como é que eu sei isso? Porque aqui tem retas. Então a variação do espaço pelo tempo é sempre constante, que é a velocidade. Beleza? Se você não entender, pode ficar tranquilo. Quando a gente entrar em movimento não uniforme, vai ficar talvez mais simples a gente entender isso aí. Então vamos lá. Ah, só para ficar aqui, só uma palhinha. Como seria se isso aqui não fosse uma trajetória uniforme, mas que tivesse um deslocamento de 30 metros em 15 segundos? Essa linha que eu tracei aqui, curva, seria isso. Repare que no final da curva a partícula se deslocou de 0 até 30. Então aqui no final da curva ela chegou no mesmo lugar da outra. E ela fez isso em 15 segundos. Mas ela fez isso de forma não uniforme, ou seja, ela teve uma aceleração aqui. O espaço não variou de forma constante, como é no caso dessa reta. Beleza? Mas o que a gente está trabalhando aqui é uma reta. Então vamos lá. Vou desenhar aqui o que aconteceu em cada um dos intervalos. Esse aqui é o intervalo de 0 a 15 segundos. O que aconteceu aqui? A partícula se deslocou de 0 até 30. Como é que a gente vai calcular a velocidade aqui? Porque é o que ele quer, o módulo da velocidade. Então a gente vai fazer a análise do módulo da velocidade em todos os intervalos. De 0 até 15 segundos, ela se deslocou 30 metros. Então o nosso ΔS, que é deslocamento no espaço, dividido pelo ΔT, vai ser igual a... Quanto é que é o ΔS? ΔS é 30 menos 0, porque ela se deslocou 30 metros. Então vai ficar 30 menos 0, dividido por... Quanto é o ΔT? 15 menos 0. 15 menos 0. Por que isso? Porque a variação no tempo foram 15 segundos. Ela estava no instante 0 e depois no instante 15 ela estava a 30 metros. Então quanto é que vai dar a minha velocidade? Aqui é metros em cima e embaixo é segundos. Quanto é que vai dar a minha velocidade? Vai dar 30 por 15, que é a mesma coisa que 2 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque estava espaço sobre tempo. E espaço aqui está em metros e tempo está em segundos. Então essa aqui é a velocidade neste intervalo de 0 a 15. Vamos fazer agora a mesma análise de 15 até 30. O que aconteceu antes? Vamos fazer aqui uma análise lógica. De 15 até 30 esse ponto ficou parado. A bicicleta subiu, chegou em algum ponto e ficou parada. Ah, lembrando, ela não tem que ter subido. Ela pode ter ido para a direita. Pode ter ido para baixo. Apesar de o gráfico estar subindo, isso vai depender de como no eixo eu vou delimitar para onde é positivo ou não. Então essa bicicleta poderia ter ido para a direita e o gráfico ter sido desse mesmo jeito. Já que aqui é um deslocamento no espaço. Está ok? Não está dizendo para que lado. Então ela ficou parada. Como eu sei que de 15 a 30, vou botar bem aqui, 15 a 30 segundos, essa bicicleta ficou parada. Porque reparem, no instante 15 segundos ela estava na posição 30. No instante 30 segundos ela também estava na posição 30. Outro jeito da gente ver isso é que aqui a gente tem uma reta que é paralela ao eixo X. Toda vez que a gente tem uma reta que é paralela no eixo X em um gráfico de espaço pelo tempo, a gente tem certeza que a partícula ficou parada. Beleza? Mas como é que a gente faria isso se a gente não tivesse percebido graficamente e fosse querer usar a fórmula? A gente vai aplicar a mesma fórmula que a gente usou aqui. Isso aqui, espero que você lembre, eu não botei aqui, mas isso aqui é velocidade. ΔS pelo ΔT é velocidade. Vetorial. Vamos lá então. Por que a partícula ficou parada? Porque ela foi de 15 até 30. Então vamos lá. Opa. Ela foi do 15 segundos até 30 segundos, ela estava na mesma posição. Então vamos lá aplicar a mesma fórmula. Velocidade é igual a ΔS pelo ΔT. Quanto é o ΔS? É a posição final menos a inicial. A posição final neste intervalo de tempo de 15 a 30 segundos foi 30. 30 metros aqui, né? 30 metros. Deixa eu até botar aqui. E a posição inicial, quanto é que era? 30 metros também. Então a gente vai ter 30 menos 30, dividido por, quanto foi o ΔT, ou seja, a variação de tempo, 30, que era o instante 30, menos o instante 15 segundos. Então isso aqui a gente vai ter 0 dividido por 15, que é a mesma coisa aqui, 0 metros por segundo. Beleza? Então eu tenho certeza que ela ficou parada aqui. E por último, vamos ver aqui o que aconteceu no nosso último instante. Eu separei aqui instante 1, instante 2, e bem aqui eu vou deixar tudo isso junto em um instante 3. Por quê? Porque eu não considero aqui um instante de 30 até 45 segundos. Porque aqui a gente está vendo que é uma reta só. Então esse movimento todo pode ser analisado de uma vez só. Beleza? Se você quiser, você pode fazer uma análise de 30, 45 e parar bem aqui, e depois fazer uma análise de 45 até 60. Pode ser. Mas a gente vai fazer aqui tudo de uma vez. Vamos lá então. O que aconteceu neste último instante aqui, no instante 3? No instante 3, a bicicleta voltou. Ela fez o trajeto como se ela estivesse vindo daqui para o ponto inicial de volta. Como é que eu sei disso? Deixa eu botar aqui antes. 30 a 60 segundos. Como é que eu sei disso? Ela estava no instante inicial desse terceiro movimento, ela estava na posição 30 metros. E no instante final, ela voltou para a posição 0. Repare que aqui, esse ponto bem aqui, ele é o ponto 0 no eixo Y. Beleza? No caso aqui, no eixo do espaço. Então ela voltou para a mesma posição. Só que ela fez isso em 30 segundos. De 30 até 60, né? Então ela fez isso em 30 segundos. Que é mais lento do que essa daqui, que ela foi até lá em 15 segundos. Talvez esteja ficando um pouco confuso. Por causa disso, eu vou aplicar a fórmula aqui e aí você vai entender de boa. Vamos lá. Velocidade é igual a, mais uma vez, delta S pelo delta T. Da onde eu vou ter que o espaço final foi espaço 0. Sempre começar pelo final, né? E o espaço inicial era 30. Menos 30. Por que menos? É sempre a diferença. Repare que eu botei menos em todos. Dividido por delta T. Variação de tempo. Se você quiser, você pode botar aqui 30 direto, porque você consegue ver que é 30. Mas a gente vai aplicando a fórmula devagarzinho. 60 menos 30. Ou seja, instante final menos instante inicial. Daqui eu botei que essa velocidade é menos 30 dividido por 30, que é a mesma coisa que menos 1 metro por segundo. Aí você pode estar se perguntando, meu Deus, como é que a velocidade deu negativa? Ela deu negativa porque ela está orientada no sentido contrário daquilo que a gente determinou. Ou seja, significa que a partícula se moveu para cima e depois ela desceu. Ou se ela tivesse se movido para a direita e depois ela voltou. Ou se ela tivesse se movido na diagonal e depois ela voltou. Beleza? Porque o movimento é retilíneo e uniforme. Então só pode ir em linha reta. Ela não pode ter se movido assim. Então essa aqui foi a velocidade final. Aí aqui o que a gente tem? A gente tem todas as velocidades. Só que elas não estão moduladas. Tanto que essa aqui deu negativa. Aí a gente pode dar uma modulada. Vou pegar aqui uma outra cor só para a gente modular. E vou jogar o módulo aqui. O módulo de 2 é 2. O módulo de 0 é 0. E o módulo de menos 1 é mais 1 metro por segundo. Poderia ter posto aqui mais 2. Tudo bem. Mas eu não posto. Ok? Porque o módulo é só a velocidade. Só que sem o sentido. Eu só quero saber quão rápido ele foi. E agora vamos analisar o que ele fala. Podemos afirmar que o módulo da velocidade aumenta no intervalo de 0 a 15 segundos. De 0 a 15 segundos. O módulo da velocidade foi 2 metros por segundo. E ele foi constante. Ah, mas o que foi que aumentou aqui? Porque a reta está subindo. Não dá a impressão que está aumentando. O que aumentou foi o espaço. Que foi de 0 até 30. E o tempo também aumentou. Que foi de 0 até 15. Mas neste intervalo a velocidade foi constante. De 2 metros por segundo. Porque aqui ela está delimitada por uma reta. Tá ok? O que quer dizer essa velocidade constante? Quer dizer que se eu pegar neste intervalo de tempo. E medir 1 segundo. Eu tenho certeza que durante esse 1 segundo. Essa bicicleta se moveu 2 metros. Não importa qual 1 segundo eu pegue. Pode ser o último segundo aqui antes do 15. Ela vai se mover 2 metros. Pode ser o primeiro. Ela vai se mover 2 metros em 1 segundo. Beleza? Então essa nossa primeira alternativa está errada. Diminui no intervalo de 30 a 60 segundos. O que é isso? O módulo da velocidade. O módulo da velocidade estava aqui. Desculpa. O espaço da partícula estava aqui. E ela chegou bem aqui. O módulo dessa velocidade. Que é 1 metro por segundo. Também é constante. Porque esse é um movimento uniforme. Não tem como o módulo variar. Então de 30 a 60 segundos. Não houve variação no módulo. Mas não está caindo aqui. Mesma coisa. O que foi que variou? Foi o espaço. O espaço retrocedeu de 30. A posição da partícula. Até zero. E isso foi o que diminuiu. Mas a velocidade com que isso aconteceu. Foi o tempo todo constante. De menos 1 metro por segundo. E o módulo. Foi de 1 metro por segundo. Beleza? Então essa nossa segunda alternativa. Também está errada. Porque o módulo. Que é o que ele está perguntando. O módulo da velocidade. Não diminui no intervalo de 30 a 60 segundos. Ela é constante igual a 1. Terceira alternativa. O módulo da velocidade tem o mesmo valor em todos os intervalos de tempo. Mentira, né? A gente viu que aqui é 2 metros por segundo. Aqui é 0 metros por segundo. E aqui é 1 metro por segundo. Então também está falsa. Não é o mesmo em todos os intervalos. Letra D. O módulo da velocidade é constante e diferente de zero no intervalo de 15 a 30 segundos. Quase. Essa aqui estava quase certa. O módulo da velocidade é constante de 15 a 30 segundos? Sim. É constante igual a 0. Só que ele diz aqui. É diferente de zero no intervalo de 15 a 30 segundos. Então também está errado. Porque ela é igual a 0. Se ele tivesse dito o módulo da velocidade é constante de 0 a 15 segundos. De 15 a 30 segundos. E de 30 a 60 segundos. Nesses 3 intervalos o módulo é constante. Isso estaria certo. Porque em todos eles, apesar de serem diferentes, a gente tem um módulo que se mantém igual. E por último, E. É possível afirmar que o módulo da velocidade é maior no intervalo de 0 a 15 segundos. E essa é a alternativa certa. Porque de 0 a 15 segundos o módulo da velocidade foi igual a 2. Que é maior do que 0. Que é maior do que 1. Então o momento em que essa bicicleta se deslocou de forma mais rápida foi de 0 a 15 segundos. Alternativa letra E. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.